Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado há dois dias do draft da NBA de 2024 e há algumas horas do primeiro amistoso preparatório do Brasil para o pré-olímpico que vai ser jogado em Riga o Brasil vai enfrentar a Polônia às 13h30 da tarde desta segunda-feira a transmissão da ESPN Brasil barra Star Plus que vai tudo para a Disney, pelo que eles têm feito muito comercial e eles usam o Fábio Santos para falar de futebol eles usam várias personalidades da mídia para cada assunto e a hora que chega no futebol é o Fábio Santos que aparece e fala vai ter ESPN na Disney também como se fosse alguma coisa, depois de anos de ser na Avenida Fábio Santos Lucas, meu amigo, tudo bem? dois dias para o draft alguns dias para o pré-olímpico algumas horas para o amistoso para a gente dar uma olhada como é que está o nosso brasa e muitos e muitos e muitos quilômetros de distância para a próxima temporada mas o assunto não para, né? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigas e amigas do Café Belgrado peço desculpa aí, né? se alguém tomou um Fábio Santos distraído logo na abertura de um episódio pode acontecer, gente, pode acontecer em qualquer das famílias Guibas, hoje, assunto crocante extra, né? assunto extra crocante até porque tem jogo do Brasil de basquete, né? tem jogo do Brasil de basquete e temos informações aqui que não estão lá dentro de mídia ainda, né? então, de alguma forma um pouquinho de insiderismo aqui também sobre a seleção brasileira de basquete insiderismo que não é nosso também sobre draft, né, Guibas? então bastante assunto para você ouvir, né? e depois sair comentando por aí, né? nem todo mundo sabe mas, né? já mete essa aí porque tem coisa crocante aqui hoje, viu, Guibas? muita crocância para as pessoas muita crocância muita crocância a primeira questão é a seguinte, né? primeiro ponto, vamos dizer assim o Lucas hoje, à tarde vai conteúdo exclusivo para apoiadores para apoiadores não, desculpa para todo mundo, né? conteúdo exclusivo de draft para o nosso YouTube então, se você segue a gente no YouTube dá uma olhada lá hoje à tarde se você já está no YouTube dá uma olhada se você já segue e se você já segue dá uma olhada se você já ativou notificações se você já fez tudo isso cara, você é o MVP, simplesmente porque quem ativa a notificação do YouTube do Belgradão merece, né? um conteúdozinho premium um conteúdo exclusivo normalmente para apoiador dessa vez vai aberto para todos até para que conheçam, né? o que a gente está fazendo de pré-draft é um conteúdo de vídeo sobre o Reed Shepard hoje, né Guibas? um prospect que antigamente você não estava tão no hype mas não vou dizer o que o Guibas falou dele vou deixar você apenas que assistir saber o que o Guibas falou dele ao assistir intenso conteúdo de scout, né? vai ter vídeos do Reed Shepard vai ter análise do que ele faz do que ele não faz do que ele deixa de fazer do que ele pode se tornar então mais ou menos 25 minutos aí sobre o Reed Shepard cara bem interessante para você ficar afiado aí na noite do draft é isso é isso Lucas vamos começar quem é apoiador Guibas? quem é apoiador? tem mais o que? pô para começar, né? esse é o sexto vídeo desse perfil que a gente vai publicar hoje que já foi produzido os outros cinco foram os prospects bastante cotados não sei se são todos os mais cotados mas assim o Klingon está lá o Kessel está lá o Buzeles está lá os dois franceses o Alessar e o Rissachet os cinco já tem esse perfil para apoiadores se você assina o Café Belgrado você já recebeu está lá cafébelgrado.com.br a partir de 12 reais você é capaz de desbloquear todo o conteúdo com 23 você ainda vem para o nosso grupo no Telegram então já tem disponível esse conteúdo entre outras horas e horas de conteúdo exclusivo do Café Belgrado Lucas antes de começar é prudente e eu diria até que é fundamental dar moral para quem dá moral para o Belgradão ainda tem quem dê moral para o Belgradão PIX modalidade essa mesmo essa mesmo é o PIX modalidade você pauta o debate qualquer valor ajuda qualquer valor pauta o assunto hoje só 3 hoje só 3 um PIX pódio é por isso que também a live está menorzinha está doer menos porque menos gente está colando e vamos ver vamos ver se ela sobrevive a essa off-season estou um pouco preocupado com ela mas ainda tem draft e daqui a pouco tem free agency então a gente sabe que esse período ela se sustenta mas a galera tem que colar junto fica o convite qualquer valor ajuda qualquer valor pauta o debate todas as questões que chegam entre uma live e outra abrem o debate aqui então o PIX a chave PIX é podcast belgrado arroba gmail.com você pode mandar a questão qualquer valor pauta o debate aí você manda na descrição do PIX a questão que você quer que a gente leia ou a mensagem que você quer que a gente leia que ajude a gente fazer o podcast nos dois sentidos tanto a existência dele monetizando porque se depender das plataformas nós não vamos e também ajuda pra dar assunto porque esse é um período que precisa bastante de assunto e Lucas poucas pessoas já ajudaram o Belgradão como o José Vitor que chegou com o PIX cavalar double asterica eita pra dizer o seguinte solta a vinheta de PIX modalidade PIX modalidade PIX modalidade direto de Opatia na Croácia Opa O Brasil tá lá vai jogar amistosos antes do pré-olímpico vai ser duro mas vamos copar essa vaga a mensagem do José Vitor Schneid José Vitor era maçona me chegou de PIX forte direto da 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 Croácia será que tem praia lá tem essa informação que isso em Opatia ou na Croácia Opatia Opatia ah certamente tem né Guilherme mas ó já que ele tá falando de seleção brasileira vou trazer o primeiro tidbit aqui né primeiro pedacinho né de informação sobre a seleção brasileira tidbit TIDBIT é Guibas o Iago como esperado não joga a praia a praia absurda velho tá maluco as praias de Opatia tá bem né João Vitor que isso é João Vitor ou José Vitor cara que cidade é essa velho eu tô espantado espantado o homem que tá em Opatia tem tudo pra mandar um belo Pix né Guilherme porque o homem tá no contato com com a divindade na live aqui pra não ver isso sozinho faz isso não o pessoal tá trabalhando ah vão dar moral vão dar moral vão dar moral pode continuar Lucas desculpa tá dando informações importantes olha Opatia cara difícil hein difícil dar qualquer tipo de informação depois de Opatia é difícil voltar hein Zé Vitor acho que você vai ficar por aí mas o que faz pra morar em Opatia o que eu tenho que fazer pra morar em Opatia a Batatinha já vem com botar defeito o Batatinha o Batatinha gosta do sei lá de uma defesa da Romênia chega Opatia ele fala tá super faturado Batatinha não é assim também né tem motivo pra tá super faturado pô olha isso aí não é super faturado é faturado porque o que pagarem isso aqui é justo e aí Guibas o Iago não joga hoje também não joga hoje o Marcelinho Huertas né porque o Marcelinho Huertas tá chegando pra se juntar com a seleção hoje ainda né é mas tem outros 12 atletas que vão pra jogo e daqui a pouquinho eu falo de um deles né falo de um deles com um pouquinho mais de intenção mas a parada do Iago é a seguinte não é garantido que ele jogue no pré-olímpico de cara pode ser que o Brasil leve com a esperança que ele esteja pronto na segunda fase né ou não mas vamos acompanhar por enquanto ele tá entregue a fisioterapia tem arremessado e fazendo não tá no 5 contra 5 ainda né então é preocupante isso pra gente é isso é isso Pereira vai tá em Riga confirmou aí participação direto de Riga o que o Pereira vai aprontar em Riga rapaz é Lucas o Rafa Andrade mandou uma informação pra você aqui tá opa informação monetizada monetizada Rafa Andrade né a seleção sub-20 de futebol americano perdeu pro Canadá de 110 a 0 explica pro Guibas o quão absurdo é isso e me digam se já houve isso no basquete algo assim no basquete caramba assim é absurdo o Guibas ao menos sabe né que mesmo quando tem muito ponto a parada é assim 60 pontos 110 a 0 é muito né qualquer esporte que existe tem tipo seleção dos Estados Unidos perder futebol americano velho não seleção do Brasil não foi ah seleção do Brasil você falou dos Estados Unidos não seleção sub-20 eu falei só seleção sub-20 repete aí então né seleção sub-20 de futebol americano não é de futebol é de futebol americano seleção sub-20 de futebol americano a seleção sub-20 do Brasil então né é sim ok tá perdeu de 110 a 0 do Canadá é é absurdo porque pô ao menos 3 né dá pra você fazer quando você chega um pouquinho perto né é e o Brasil não é e aí deve ser flag né deve ser flag né não sei se é flag velho tem que ser flag né é assim acho que dificilmente levaram os melhores sub-20 do Brasil né vou botar essa aí porque o Brasil tem tem ido mais ou menos bem né nesse ramo do futebol americano é muito absurdo é porque 110 assim 110 é muito ponto que você tomou né 110 se for só touchdown que você tomar aí se você tomar 10 touchdown é 70 pontos né e me pega perder pro Canadá não é perder pros Estados Unidos né o Canadá é o mais próximo dos Estados Unidos que tem né e eles tem uma liga eles tem uma liga também considerável né muito muito cara de faculdade dos Estados Unidos vai jogar lá porque não tem espaço na NFL então assim deve ser briga por medalha sabe o Canadá mas pô 110 a 0 é muito feio no basquete acho que tem coisa similar né no basquete né Guilherme ah é só pegar os Estados Unidos Estados Unidos feminino velho Estados Unidos feminino é brincadeira o que elas fazem sabe na categoria de base então vamos pegar aqui onde que foi esse agora foi na Colômbia não foi é Américup Américup deixa eu ver Américup 2024 isso sobre 18 né e o 18 acho que vou colocar aqui os Estados Unidos tá deixa eu pegar aqui listar pelos Estados Unidos Estados Unidos foi campeão ontem inclusive o Brasil terminou na quarta colocação conseguiu vaga pro Mundial os Estados Unidos ganhou a semifinal Guibas contra a Argentina fala aí não a semifinal contra a Argentina foi 109 a 32 mas tem um resultado aqui ó Porto Rico os Estados Unidos ganhou de 102 a 22 102 a 22 contra o Porto Rico contra a Rapidon ó contra a Rapidon quartas de final tá jogo mata mata 125 a 27 cara 125 a 27 é forte hein 125 a 27 é então não é incomum assim a discrepância do basquete feminino nos Estados Unidos talvez seja a maior discrepância que existe no basquete assim né é muito muito assim o masculino também claro né mas o feminino é muito muito assim é duro hein duro mas pô não era flag não viu Guibas tinha capacete é full pad diz o Pereira né 110 a 0 jogando com todos os equipamentos provavelmente os equipamentos do Brasil não estavam de alto porque se você parar pegar Rapidon tomou 125 a 27 né mas pô fez 27 pontos ainda né o Bruno fez 0 pontos fez um pontinho na modalidade e sabe o que é foda é criança ainda não vou falar não é criança é 18 é sub 18 deve ter muita criança sub 20 sub 20 é sub 20 então dá pra falar os caras devem meter uma marra na cidade deles nas escolas nas faculdades que é jogador isso que me pega entendeu ser ruim no esporte beleza agora os caras devem meter uma marra né tipo sou atleta sou jogador vou disputar uma competição sou titular sou titular tem gente que fala isso Guibas que fica falando mal de reserva porque pô sou titular e chega lá imagina o capitão o cara é capitão do time de futebol americano do colégio objetivo né pô isso é batalha meu parceiro valeu Rafa obrigado hein eu tenho certeza que foi o ponto baixo da carreira dos meninos vai ser volta por cima agora que vai mostrar na grande jogadora Vinícius Reis Vinícius Reis ótima semana Belgradão agradeço pelo excelente trabalho ao longo de toda a temporada vocês melhoraram os dias de muitos que é isso Vinícius palavras belas palavras queridas palavras belíssimas muito obrigado mesmo viu de coração é e é isso hein foram esses os picks que chegaram Lucas boa Guibas vamos vamos pra frente vamos falar de de seleção logo vamos tirar do sistema seleção porque pô começa a falar de basquete eu fico logo de basquete seleção eu fico doido pra falar logo sabe e aí se não falar eu fico pensando muito nela né na morena seleção brasileira de basquete Brasil joga contra a Polônia jogo importante porque faltam oito oito dias né é dia dois a estreia do Brasil contra o Montenegro a primeira fase são três equipes apenas Brasil tem que vencer um dos jogos pra garantir vaga na semifinal e a partir daí mata-mata e tem que ganhar tudo pra ter uma uma vaga olímpica é bem difícil o torneio mas o Brasil tem condições de brigar de brigar dentre as opções na época do pré-olímpico o Brasil pegou a Letônia que não é o adversário mais poderoso de todos os possíveis lá mas é o adversário que surrou o Brasil no Mundial então foi meio quando o paparazzo rubro-negro comemorou pegamos o Olímpia pegamos o Olímpia no sorteio e o Flamengo foi eliminado pelo Olímpia então é mais ou menos esse grupo que o Brasil pegou o Brasil comemora entre aspas o grupo que pegou mas ao mesmo tempo não é favorito tem uma chance boa de cair nesse grupo mas Guibas as informações que chegam é que o time está treinando bem o Brasil está treinando bem e dentre as pessoas que estão treinando bem e essa é a parte mais importante eu acho desse update é que o Raulzinho está jogando o Raulzinho está jogando participando 5 contra 5 vai jogar hoje né e fontes dizem que ele está jogando como destaque dos treinos sabe está jogando muito e não dá ainda para cravar o quinteto titular o Petrovic testou muita coisa inclusive o Jorginho como armador principal já que não tem o Iago e o Raulzinho talvez não esteja apto para jogar como se fosse jogo valendo já né ou o Brasil esteja preservando é o primeiro jogo que o Raulzinho joga desde da contusão na estreia do Mundial do Brasil né então assim vai ter que ir com calma mesmo o Ertas chega só hoje de viagem vai se apresentar hoje então também não joga então talvez a gente tenha bastante Raulzinho na 1 Alexei está para jogo também muito curioso para ver o Mãozinha como é que vai ser depois da experiência dele na NBA Felício está no time terminou forte a temporada Felício Caboclo está com o time então assim Guilherme o Brasil com não é força total ainda nesse amistoso mas uma força considerável para esse amistoso quase todos à disposição e espero que o Brasil faça um bom jogo demonstre um bom nível e amasse né traga a vitória É isso é um jogo difícil tá a Polônia não é um time fácil ela a gente já já acostumou a ver a Polônia fazendo coisas bem legais em mundiais no último Euro eles eliminaram o Lukadont né simplesmente isso e o o torneio de classificação deles é contra eles estão no grupo de Finlândia Bahama Líbano e Espanha né é uma eles vão ter que ganhar aí da da ótima geração Bahamense Bahamense e vai ter ganhado a Espanha para chegar a Copa do Mundo claro que é um é um torneio que a Espanha super favorita mas vamos ver né Angola também está nesse grupo vamos ver quanto que a que eles são capazes de fazer a Finlândia do Laurie Markkinen também né então é um é um grupo uma seleção bem bem forte existe uma grande expectativa de ser a estreia do Jeremy Sohan como jogador da seleção polonesa existe uma uma grande expectativa na Polônia para Jeremy Sohan jogar Jeremy Sohan é um amou o Brasil né vamos ver se ele ama o Brasil hoje é ele tem uma tatuagem do Brasil foi até comentado aqui com o 2% aqui no Belgradão na entrevista que ele deu para o Lucas como um dos caras mais gente boa aí da NBA que ele conheceu ele jogou já pelas Polônia em seleções de base no adulto ainda não então existe essa expectativa Lucas eu estava lendo hoje no jornal polonês evidentemente usando o Google Tradutor evidentemente usando o Google Tradutor e cara a matéria do jornal o representante da Polska disse o seguinte o Neymar Simgortá atraiu tanto o fanatismo quanto o Jeremy Sohan antes de estrear na seleção ele tem muito carisma ele é extremamente carismático um jogador muito carismático ele chegou ao treino depois chegou no dia 17 então faz uma semana que chegou chances boas de estrear mas ainda não está confirmado o jogador mais famoso acho que as pessoas vão se lembrar Matheus Política um jogador que jogou no Partizan na última temporada jogou pouco não tinha um papel muito claro companheiro de caboclo no Partizan Belgrado a gente vai chegar descansado porque não jogou muito tempo o Sokolowski também um jogador que joga na Itália de resto não tem nomes muito famosos mas é sempre um time forte jogadores espalhados por bons times da Europa tem jogador do Palantinaicos tem jogador da Universidade de Tennessee tem jogador do Gran Canaria que é o naturalizado o AJ Slaughter jogador sempre muito relevante quando participa do mundo do mundo FIBA então assim é um time forte é um amistoso duro para o Brasil não é uma vitória obrigatória não é um jogo se o Brasil ganhar jogar bem é uma boa notícia é um bom amistoso isso que o Brasil está fazendo nessa nessa semana o Brasil tem esse torneio que ainda tem a Croácia pegar a Eslovênia também a Eslovênia também está na linha de amistosos do Brasil então bastante expectativa muita curiosidade para o Brasil em si quem quer quem quer a tabela é hoje Polônia e aí o Brasil joga dia 26 contra a Croácia 1h30 da tarde também e dia 28 contra a Eslovênia às 3h da tarde são esses os amistosos do Brasa são 3 amistosos antes do torneio começa dia 2 de julho o grupo do Brasil no pré-olímpico tem Camarões além de Montenegro e no outro grupo tem Letônia Filipinas e Geórgia dois melhores de cada grupo passam e aí cruzamento olímpico é importante o Brasil passar em primeiro do último pré-olímpico o Brasil passou em primeiro e perdeu tem que ganhar os jogos todos na real é o o Brasa tem Alexei Raulzinho Jorginho o Didi Benite Léo Mendel Gui Santos Lucas Dias Tim Soares Caboclo Mãozinha e Felício depois vão se juntar ao grupo Oertas o Iago já está com o grupo mas não vai para o jogo desses 14 né 12 ficam com a seleção viajam né para para Riga então vamos ter dois cortes né acho que depois dos amistosos a gente vai ter uma noção melhor de quem vai ser cortado ou não hum é tem uma questão Lucas uma grande questão né porque a volta do Raul parece que está consolidada mas vamos ver né como ele volta e o Iago né Iago se recuperando acho que isso faz com que ele leve mais armadores né geralmente não viajam quatro armadores para a competição não entendi porque que o Etas não se apresentou antes foi um acordo que já estava definido há um tempo talvez tenha a ver com ele tenha jogado mais tempo né na Espanha né ficou até uma final do campeonato acabou com o Iago também né acabou com um pouco menos porque se voltou lá e saiu antes assim não sei é um acordo deles né o Etas tem muito crédito enfim mas ele só vai chegar depois e ainda não chegou né chegou hoje eu acho não é isso que você falou e se junta hoje né se junta hoje e vai assistir apenas o jogo não vai vai pra banco lógico e a questão né assim os jogadores que são da posição 1 é onde estão o onde está o a questão desse grupo né a chegada do Alexei pra seleção pela primeira vez fazendo lista final reta final de lista não chegou ainda sim é uma uma grande dúvida se a gente vai ver ou não confesso Lucas a gente debateu pouco sobre isso mas confesso mediante o que a gente viu no NBB inclusive jogando no mesmo time que eu olhei com muito com muita incredulidade a ida do Didi a não ida do Guido Odato porque parecem jogadores assim de hierarquias diferentes a gente viu o jogo eles enfrentando franca e a dificuldade de um como o outro de alguma maneira era o grande jogador ali do Flamengo na série é claro que isso na tradução pro nível internacional é bem diferente mas essa vaga o Didi o Didi já jogou com o Petrovic o Mundial de 2019 e ele tinha uma função que ele fazia bem de defender o melhor wing adversário também tem a experiência no foi Mundial que ele foi ou foi pré-Mundial um dia ele é que ele também entrava pra defender né então acho que o Guido Odato nunca dá sorte digamos assim o Guido Odato infelizmente nunca pega uma lista final pra ele mostrar também que ele pode fazer os papéis que ele pode fazer nesse tipo de torneio me impressionou um pouco porque foi notoriamente ruim assim o playoff do Didi sim e o Flamengo precisou muito dele ele foi um dos motivos da derrota do Flamengo claro a chance do do Petrovic ter acompanhado a NBB é muito pequena né Guibas especialmente porque ele chegou bem na reta final né pra seleção né então assim fiquei mal humorado com essa mas não é isso que vai deixar o Brasil assim tá mais perto ou mais distante da vitória né o Brasil é mais ou menos aquele que todo mundo já conhece agora o Petrovic trabalha bem diferente do Gustavo né então vamos ver como é que isso vai torcendo muito pro Mãozinha né Lucas Mãozinha um jogador de todos aí né o Mãozinha não tem time acho que ele e o Raul não tem time ainda né pra próxima temporada o Benite acho que o contrato dele se encerrou são caras que podem usar essa vitrine pra dar saltos importantes na carreira no caso do Mãozinha mais que todos né porque é o mais jovem e o que precisa dessa visibilidade e cara pelo jeito que ele terminou a temporada jogando pelo Memphis jogando bem seria bem legal vê-lo em quadra mas seria bem legal vê-lo em quadra jogando do jeito que ele sabe né que é correndo muita transição muita velocidade mesmo um jogador atlético pra jogar no nível acima do aro começou o jogo meter uma bolinha no poste de baixo pro Mãozinha ficar quicando de costas pra cesta já vai me dar depressão já vou ficar desesperado e Petrovic é old school é um basquete antigo é um basquete tem outras em outras caras né então vamos ver o que que o desenho nos apresenta é um elenco que tem ainda Léo Mendel Tim Soares Gui Santos Gui Santos Lucas Dias que terminou o ano incrível né a gente foi campeão e metendo bola de todo canto bolas bem difíceis e tal mas me parece claro Lucas que a nossa maior chance reside na dupla Iago Raul quero muito ver os dois juntos a gente teve pouquíssimo tempo naquele amistoso contra a Itália antes do Mundial e acabou né assim o Raulzinho a estreia contra o Irã a estreia contra o Irã eles jogaram um pouco e assim aí o Raulzinho machucou e pô foi desesperador né desesperador acho que passa muito por ter os melhores jogadores em quadro ao mesmo tempo independente de ser da mesma posição né e havendo essa possibilidade fico pensando que cara pode até ser que tenha mais armador mesmo no time porque se você consegue botar juntos Iago e Raul o Brasil ganha muito o Brasil ganha muito são dois dos melhores armadores do mundo aí no FIBA o Raul não pôde mostrar isso esse ano por conta da lesão mas é um cara de 10 anos na NBA assim autênticos com minutos reais assim e o Iago por onde passa é uma avalanche né foi simplesmente dominante assim virou um dos melhores jogadores da Euroliga já então quero muito muito vê-los juntos uma pena que ainda não vamos ver tem essa questão sobre o Iago né essa questão do Iago é bem importante a questão da questão física porque a primeira notícia da lesão ela era bem desanimadora você trabalha muito para que ele esteja apto a jogar mas o palpite é que ele chegue no limite mesmo vai ter que ser uma decisão de cima da hora ali então vamos ver vamos ver como é que como é que eles vão fazer isso né acho que o o Raul fora da bola é menos interessante assim né eu pensaria ele mais isso como um sempre sabe e aí defende um dois três defende de troca o Raul consegue agora o Iago pode jogar fora da bola não precisa necessariamente todas as posses ele criar acho que fica bem legal o Iago fora da bola ofensivamente também ele pega cat e chute ele faz transição e chega legal não é o ideal mas cara é o que tem o ideal é botar os melhores em quadro e ver o que vai acontecer Lucas acho que nossa classificação para a Olimpíada depende muito de vitórias grandes e para isso acho que a gente precisa de nossos melhores disponíveis cara a gente precisa de ir para a Olimpíada estou meio desesperado com isso aí boa é isso Guilherme vamos para a Olimpíada vamos para a Olimpíada para isso hoje não é fundamental mas bom a vitória hoje já dá aquela animada ganhar de europeu é uma parada que ajuda muito e que não acontece sempre então vamos para cima deles para cima deles Brasil lembrando dois cortes não acontecer ainda de cortes acho que ainda não ainda não viu Guilherme vamos esperar vamos esperar para ver o que vai acontecer eu sei que ele não deve cortar nem Didi era um palpite mesmo nem Gui Santos e nem Raul porque eram os três assim quando ele tweetou que o Brasil estava próximo de medalha precisava de um armador para romper que era o Raul aí um chutado ao lado do Vitor né que também não vai romper não vai dispensar o Vitor não que era o Didi que também não se apresentou para o Olimpíada e o Alto 3 ele assistiu o NBB para falar que o Didi e o Alto 3 na ocasião era o Marquinhos né mas como não tem Marquinhos mais vamos ter que ir de Santos como Alto 3 então esses aí eu acho que estão garantidos viu Guilherme era o Didi não era o Didi ou os dois não era o Didi não era o Didi que foi ele pediu dispensar as vésperas do pré-olímpico porque foi no ano do draft o ano do draft do Didi ó vou falar velho aqui o Pereira era a mensagem para Raul, Didi e Marquinhos não lembrava que era o Didi cara mas assim me causa então ele vai cortar o Didi só de você não quis naquele ano toma esse corte aí né acho que o corte do Didi se vier não é por nenhuma vingança é porque de fato desses todos aí menos mostrou algo nessa temporada embora tenha tido bons momentos também na panela vamos dizer assim entre aspas se imperar quero ficar de bem com todo mundo vou fazer o óbvio é Alexei e Mãozinho tá não não tô falando que é o óbvio tá cara sem pedigree sem panela que tão chegando agora que se eu corto aqui não dá nada agora se for ver a parte em quadra mesmo aí talvez tem que comprar algumas brigas né é o Petrovich que vai tomar essa decisão ou tem já o trabalho do Tiago Sprita quem vai assumir depois e aí vai perder a oportunidade de botar jovem aí na parada que é os caras que vão continuar Petrovich tava querendo levar idoso pro campeonato então acho que a ideia do desenvolvimento agora é menor né e cara se for pra botar a mãozinha pra ficar jogando de costa pra sexta pode se dizer um baixo igual muitos técnicos europeus gostam ele vai começar ele vai começar lá no treino e vai falar humm esse cara aqui não é legal humm esse cara aqui não e aí os assistentes do Petrovich além do Splitter é Linho e Demetrius né Linho e Demetrius o Bruno Saviani também mas Linho e Demetrius trabalham no NBB ainda pode ser que o Didi rode tá tudo bem o técnico do Didi não tá no rolê é vamos ver vamos ver Lucas veremos veremos Guibas seguinte hein seguinte ó o Matheus tá trazendo no Breaking News aqui bom Breaking News é bom mas a gente vai falar depois desse assunto né porque agora é hora de falar de draft é hora de falar de draft mas antes de falar de draft Guibas queria contar aqui uma experiência até mais ou menos pessoal hein é bem pessoal a experiência né mas a moral da história serve pra todos né ontem levei a minha família né junto com minha esposa para a praia né e cara é não sei se você lembra não sei se você chegou aí nas barracas da Praia do Futuro aqui mas as barracas da Praia do Futuro elas tem uma parada que tipo assim tem um tipo uma área de recriação de um hotel na praia na areia né é como se fosse o equivalente a isso com piscina com toboa parque aquático né é e o restaurante e tal e aí tem o mar também né e a parada é que levar com três levar três crianças pra praia cada um querendo uma coisa diferente é pesado é pesado e é por isso que as pessoas na rua me param e perguntam Lucas como é que você consegue ter pique né pra cuidar das três crianças e ainda um escritório e um podcast né aí eu falo as pessoas te param na rua as pessoas me param na rua as pessoas me param parou na rua e perguntou isso outra vez também uma irmã minha me parou e perguntou e nas duas ocasiões eu tava na rua né e eu respondo cara não sei como é que eu fazia antes né mas agora com muita tranquilidade porque tem uma companhia da Venom Nutrition viu Guibas Venom Nutrition eles me proporcionam né todo bem estar que eu preciso com doses de energia diária né quero fazer um treino vou lá e faço eu tomo meu pré-treino da Venom viu Guibas em cápsulas porque eu não tenho tempo sem tempo irmão muita coisa pra fazer então não vou ter tempo de fazer pré-treino quem quer pré-treino de pó lá tem também né mas eu tenho tomado as cápsulas né de workout da Venom e tenho me dado muito bem então hoje cedo Guibas primeira segunda-feira pós início de projeto na Apple Shape né já tomei minha cápsula já fui na academia e já tô no processo de ficar veiudo né muita gente acompanhando aí meu processo de ficar veiudo projeto carnaval 2025 viu nunca é cedo pra começar o projeto carnaval então se você tá pensando também em começar seu projeto carnaval folhas.com.br p-h-o-l-i-a-s folhas.com.br lá tem todo tipo de produto que você precisa pra ficar no shape né pra ficar naquele jeito com energia com saúde então procure um nutricionista e um profissional de educação física monte aí o seu treino e pergunte pra eles ó esses produtos aqui né o que que encaixa o que eles indicarem você vai lá que lá tem viu lá tem tudo que você precisa com o cupom café belgrado você tem 20% de desconto em todos os produtos inclusive os que tiveram com preços promocionais viu Guibas é desconto em cima de desconto nossa é um esquema de pirâmide invertida eu diria viu porque você tem desconto embaixo de desconto né e no fim vai ficar um preço muito barato né então folhas.com.br usa o pão café belgrado excelente excelente folhas com p-h-l-i no final folhas.com.br não é no final né pelo amor de Deus no final é um AS você tá me dando dor de cabeça hein essa é uma propaganda não mentira seguinte 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 folhas quem der cara eu tomaria muitas pernas se tivesse próximo passo de ads seguinte hein draft depois de amanhã e eu quero saber do Lucas o seguinte Lucas aproximação nos últimos dias do draft faz com que a gente vai vai se seduzindo né deixando levar por alguns rumores por alguns furores por alguns hypes por que não por alguns des-hypes algum que você particularmente gostou nos últimos meses nos últimos semanas na verdade até dias alguns que você tem desprezado como é que tá seu pensamento pro draft como você consideraria o ouvinte do Belgradão a se portar com relação ao draft que tá se aproximando né claro que nosso ouvinte é variado e pensa o draft de maneiras diversas mas cada um pensa no seu né Guibas muita gente torce pra times né e aí tem pensado bastante nos seus é cara seguinte queria falar mais do que de rumores e furores vamos falar disso aí também mas eu queria falar assim de prospectos que talvez é por é ausência vamos dizer assim daqueles nomes em Manama sabe o mesmo o Chet Holmgren seria a primeira escolha com muita tranquilidade nesse draft jogadores que não foram a primeira escolha em outros drafts chamariam atenção nesse né por exemplo se o Jabari Smith teria Boche né se de ser a primeira escolha né né então assim na ausência de alguns atletas assim né muita gente acaba dizendo pô a classe não não tá tão forte e tal e acabam alguns potenciais diamantes né escapando por aí e fala a verdade viu Givas tem um jogador que tem me enamorado bastante por ele o Bub o Bub Carrington Carlton Carrington é o nome dele Bub é o apelido e é um prospect que eu já conversei com você sobre ele né e queria trazer esse nome aqui pra roda né trazer esse nome pro Café Belgrado porque num draft onde muita coisa é na base do potencial né normalmente o draft é assim né muita coisa na base do potencial ou tudo é na base do potencial mas esse especialmente quando a gente fala de Alex de Rissachê eram jogadores que não não eram protagonistas né Givas nos seus times então é muita coisa assim pô esse cara que pode ser que ao longo do desenvolvimento da sua carreira ele evoluiu nisso 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 aqui e o Bub Carrington Givas o Carlton ele é um dos caras mais novos desse draft e ele tem um talentinho assim de chegar nos lugares onde ele gosta de arremessar mesmo não sendo super explosivo e tal ele é um armador alto de apenas 18 anos no momento né e que tem um arremesso muito bonito né muito preciso tem um mid-range assim muito difícil de ser marcado porque sai num ponto muito alto e ele consegue chegar ali com uma certa naturalidade então assim é um prospect que me encanta viu Givas e não ele tem crescido muito nas últimas semanas não me surpreendo se ele for acabar saindo sei lá na loteria ou até no top 10 mas é um cara muito jovem muito que me atraiu muito pelo seu estilo de jogo né você tem nomes como esse tem esse próprio nome o que você vê no jogo do Bubby como é que você ranquear ele no Gibbons Board se tivesse Gibbons Board você pode falar pra gente dele ah gostei bastante não tava prestando muita atenção nele não mas você me me mandou e falou cara dá uma olhada nesse cara acho que você vai gostar e gostei mesmo gostei mesmo tô fechadão aí com Calton Carrington o cara chama Calton já rola Fatality em Batalha de Rima por causa do do primo do Will Smith e por isso que ele usa o apelido né Gibbons Bubby porque Calton no basquete todo mundo vai lembrar daquele arremesso que ele tem no Game Winner não dá maluco no pedaço é isso então já metei um Bubby pra diferenciar cara eu continuo assim muito pensando no que foi o último playoff no que tem sido o NBA mandar um salve aí pro Otávio narrador lá do NBB tá aqui com a gente Otávio parabéns sempre narrar muito Otávio sempre narrar muito beijão aí fazendo aí muita LDB esses dias Otávio um salve aí pro Otávio pra todo mundo tá no chat Vinícius Matheus Pereiraço Batatinha o Matheus trazendo notícias do Kev vamos falar fica tranquilo pensando muito no que aconteceu na última temporada nos playoffs e tal e focado muito cara em pra onde o NBA tá indo eu fico tentando pensar não tô falando final né porque é final cara alguns jogadores que são legítimos jogadores NBA sofreram muito não acho que o Tim Hardway seria um jogador ignorável em draft sabe mas cara ele não conseguiu pisar em quadra na final não conseguiu pisar em quadra então acho que o NBA tá indo muito pra esse caminho de especialistas na verdade essa discussão não é o que eu tô trazendo não tô sendo muito original não rouba essa discussão pega emprestado lá do podcast do ô meu Deus como é que é o nome daquele que é comentarista da ESPN que é grandão e jogador arremessador também é Cheney Frye não, não, não é dos anos 90 Robert Howard Branco e Chuta é é um bem famoso Scalabrine não, pô tá sempre no podcast do J.D. Reddick esqueci o nome dele daqui a pouco vem o nome é mas a discussão era um pouco essa né que pra onde o pra onde que o jogo tá indo e qual o papel dos especialistas na NBA nos momentos atuais porque no passado cabia não é um passado muito distante cabiam jogadores que sabiam chutar e passavam um jogo parado ali passando a quadra e pronto essa é a sua função e hoje em dia a coisa foi pra um lado que cara só isso já não é o bastante sabe só isso já te coloca em situações em situações assim de pô esse cara fica injogável esse cara não consegue fazer outra coisa não sei isso e aos poucos vai perdendo espaço então acho que é uma acho que é um uma coisa que me faz pensar muito nos caras que tem aparecidos né nessa nessa classe e aí eu começo a olhar os prospectos os vídeos de prospectos análise de prospectos e cara vou desanimando um pouco né porque por mais que uma coisa que é legal Tim Legler eu tava tentando lembrar Tim Legler por mais que eu que eu tenha gostado de algumas coisas que os caras conseguem fazer não me empolga sabe eu não consigo ver isso traduzível no mundo NBA e claramente são bons jogadores claro que são bons jogadores não tava nessa situação mas eu olho pro mundo NBA e falo cara mas esse cara não vai ficar em quadra esse cara pode até ficar em quadra em times ruins mas não vai ter carreira então eu tenho focado muito Lucas em jogadores capazes de criar o seu próprio arremesso e claro que não tenha liability do tipo não chuta não chuta não dá se você é um guarde por exemplo não dá pra você não chutar e pensar um pouco se você não defende você não vai ficar em quadra se você é um grande que não tem mobilidade pra trocar você não vai ficar em quadra também a não ser que você seja uma super estrela e acho que tá todo mundo seguro que nesse draft não tem super estrelas então se você quer ser um big nessa NBA você não pode ser lerdão isso deixei muito claro o meu mau humor com vários prospectos que a gente analisou até agora e alguns eu gosto bastante porque eles vão em outra direção que não são jogadores prontos nem perto de ser certezas mas eu gosto da capacidade de criação e aí claro eu passo pelos que eu gosto bastante nisso acho que o Rob Dillingham pra mim é um dos meus jogadores favoritos dessa classe é um amador muito pequenininho de Kentucky além de muito baixo ele é magrinho carinha de neném também até carinha de criança ele tá até ilustrando a nossa live hoje ele é a capa dessa live aqui Rob Dillingham é um projeto de Mike Say é um projeto de 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 Quickley esse amador pequenininho que é muito 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 veloz muito muito explosivo muito muito agressivo claro que é inconsistente não seria a primeira escolha no draft como esse mas enfim tô falando dos pontos positivos né quem é capaz de criar pra mim talvez o cara mais talentoso de de criação desse draft seja o Nicola Topic e o Nicola Topic ele tem sim ele ele é um talento pra mim de elite ele é um talento que seria elite em outros drafts também ele tem uma questão do chute mas cara é uma questão um pouco exagerada eu acho assim ele chutou 30% e com 18 anos isso é um bom número sabe ele chuta 90% de lance livre a gente conversou sobre isso já nos previews o chute tá ali a gente vê o chute tá ali e mesmo lá na liga dele os caras não passam por baixo não deixam ele livre ele sabe que ele mete bola sabe então essas estatísticas dele estão um pouco sem contexto porque jogou primeiro né jogou numa liga que ele fazia tudo e depois jogou numa liga que ele fazia nada ele era muito muito coadjuvante ele não teve um número muito confiável pra gente acompanhar mas eu não tô eu não tô pronto pra descartá-lo porque não é um bom arremessador acho que ele não vai ser acho que rapidamente isso vai estar no jogo dele e tendo chute ele tem tudo na minha opinião é um super super talento o problema é que vem de uma lesão uma lesão grave passou por uma passou por uma pequena lesão durante a temporada e depois uma lesão grave é uma uma questão tensa pra gente acompanhar o que vai acontecer mas tirando isso tirando essa essa questão pra mim é um dos criadores mais talentosos que esse draft tem não me espantaria de gastar se não me importaria gastar escolha bem alta com ele e não me espantaria se alguém o faça sabe acho que é um cara é o melhor jogador nascido no mundo iugoslavo desde Luca Donti assim ele foi tratado por lá e ele entregou em todos os níveis em que precisou entregar esse é um talento desse pedigree até me espanta um pouco como assim rapidamente ele entrou meio que no bolo de ah não vai ser uma estrela falam muito muita coisa dessa classe enfim desses jogadores assim que são capazes é a segunda a mais recente é a mais séria então assim desses caras que eu acho que são bons criadores caras que eu tenho uma grande questão com o Stephen Castle porque ele não chuta acho que ele é o contrário ele tem um chute muito ruim os caras deixam ele absolutamente livre e de vez em quando dessas bolas absolutamente livres ele acerta uma mas ele o chute tá assim ele eu olho com esse chute com dificuldade de pensar esse cara aqui eu não sei então um cara que eu gosto muito desse ponto de vista é o Ron Holland o Ron Holland ele é ele é um cara sabe o que o Ron Holland me lembra o Emin Thompson acho que ele acabou virando um jogador meio parecido assim é um cara que acho que vai encontrar o lugar dele na liga o Emin Thompson encontrou acho que tá sendo usado acho que o Emin Thompson você seria a primeira escolha desse draft assim com muita tranquilidade sabe eu acho que com o Ron Holland eu gastaria uma escolha alta com o Ron Holland sabe eu gosto muito do que ele faz ele é um cara Lucas que pra mim tem tudo a ver com isso que a gente tem conversado sobre o Boston que você consegue botar ele em múltiplas posições em quadro pra defender da 1 a 4 acho que ele tem físico pra isso tem tamanho tem capacidade atlética o problema de novo né o chute parece que vem e vai também é um pouco diferente daqueles casos do Castle eu acho que o chute dele tá ali também é um pouco diferente é um cara que chutou 73% de lance livre um pouco parecido com o Castle mas tá jogando contra adultos jogou G League é diferente também o jeito do jogo da G League como os times operam o volume é um pouco maior também ele tem um mid range que já é confiável então claro que precisa de muito pra isso virar uma bola de 3 consistente mas por isso que eu citei um cara que não tem bola de 3 os dois não tem mas o Eman talvez tenha essa dificuldade mas também essa capacidade de ser um criador fora da bola e que consiga ofensivamente jogar em situações em que você ocupe o dunker spot sai pra fazer bloqueio fazer bloqueio já sai no drive eu gosto um pouco de como dá pra usar o Ron Holland nessa situação então desses criadores que estão cotados além desses que você já trouxe eu acho que esses 4 são os que mais me acalentam o coração mas eu vou trazer um então só pra falar dos 4 o que eu menos gosto é o Stefan Kessel e o que eu mais gosto é do Dillian o Kessel tá cotado pra ser altão o nosso amigo ouvinte aqui tá ciente do Kessel se não ressalto contudo pra apoiador lá do Café Belgrado o vídeo do Kessel Guibas vou trazer aqui o Jared McCain Jared McCain um combo guard vamos dizer assim de Duke né freshman também tem bastante qualidade no arremesso né acho que é o nível que ele chutou né com quase 6 bolas tentadas por jogo acima de 40% de aproveitamento já dá uma ideia do que ele pode ser na NBA acho que o tamanho dele não é ideal pra ele jogar muito fora da bola mas acho que ele projeta muito bem como jogador da NBA no futuro acho que pode ser um jogador especial viu agora armador é uma posição muito difícil de você chegar e tomar conta né alguns jogadores estão cotados assim pra entrar no draft são mais fáceis de você pensar ah esse cara aqui pode jogar 15 20 minutos num time e eu consigo ficar deixando ele em quadro porque ele tem tamanho ele é muito atlético ele tem rebote ele pode defender o Jared McCain e outros armadores que a gente traz aqui muitas vezes tem responsabilidades que esses caras não tem né que é de criar posses positivas pro seu time né então por isso que muitas vezes esses caras são escolhidos o o Lakers draftou um armador recente né o Jalen Rudsk fino cara dificilmente ele joga né o Atlanta draftou o Bufkin né o Kobe Bufkin dificilmente joga porque é difícil armador armador tem uma função muito imperativa nas equipes né se ele não tiver em quadra pra ficar com a bola pra que que ele vai estar em quadra né então alguns desses jogadores tem dificuldade né com o passar do tempo pra ter minutos pra ficar à disposição então outros jogadores que já são ou mais altos ou mais rodados acabam tendo minutos mais cedo na sua carreira na NBA mas eu acho que o Jalen McKinn pode se tornar um jogador especial dentro da liga é nomes que são jogadores assim mais prontinhos pra esse draft tem também tem também por exemplo o Tyler Colec né tá sendo vinculado bastante ao Phoenix Suns que tem a escolha 22 ele é um armador que faz tudo direitinho sabe Guilherme opera o pick and roll direitinho tem arremesso direitinho já fez isso por anos e anos na faculdade né tá lá há bastante tempo por isso que é um senior né de Marquette né que é uma universidade que já botou o Wade na NBA já botou Wesley Matthews o Jimmy Butler né então assim uma universidade com com frequência coloca jogadores na NBA ele é um cara de 15 pontos por jogo com quase 40% de aproveitamento quase 8 assistências por jogo e assim como se espera de um jogador com mais tempo de NCAA tava dominante ali né é um jogador de 2001 tem jogador do ano passado que é muito mais novo que ele né o Josh Gere que foi draftado já tá no vai pro seu quarto ano é mais novo que ele né é então é o que se espera de jogadores mais prontos né então assim ficar de olho nessas equipes que já estão com o cap mais alto né de tentar esses jogadores mais prontos né então tem o Dalton Knet de Tennessee também pode ser até um escolha top 10 tem o Terrence Shannon Jr né de Illinois ele foi cara me pega um pouco o Dalton Knet que eu fiquei vendo e falei cara ele me lembra muito o Duncan Robinson tipo e ele tá contado com o top 10 né tipo eu gastaria uma pick 10 do Duncan Robinson complexa o Terrence Shannon Jr ele foi inocentado de uma acusação seríssima né de estupro que teria acontecido numa boate no meio de uma festa e ele falou que não conhecia a moça nunca tinha visto na vida e a moça falou que tava muito cheia a boate então assim teve muitas questões com o processo como ficou como é que veio a acusação e tal e ele acabou inocentado vai pro draft assim com ficha limpa sabe não é um caso onde ele já tinha um conhecimento da pessoa as pessoas se conheciam não teria sido numa festa e no meio de várias pessoas ele teria ele foi acusado por ter feito mas foi completamente inocentado e foi uma deliberação rápida do júri também né então ponto positivo mas tá cotado pra segundo round o Terence Shannon Jr tem o Anthony Reeves de Kentucky também jogador com bastante tempo bastante rodagem e tem o Brasa né Guibas o Tristan da Silva ele poderia até voltar pra mais pra mais um ano por causa do ano da Covid né mas ele já era senior né mas como tem o ano da Covid no meio os jogadores tinham opção né tanto no masculino como no feminino de jogar um quinto ano de faculdade o Tristan resolveu que não que tava na hora de jogar o irmão dele recentemente saiu do Barça né Guibas não foi anunciado ainda pra onde o Oscar vai mas não fica no Barça no ano que vem e o Tristan acabou se tornando um prospect melhor do que o Oscar né que na época não era na época que os dois eram jovens ali o Oscar era cotado pra ser uma escolha de loteria e tal jamais chegou na NBA e o Tristan deve ser escolhido no primeiro round jogou por Colorado a partir do ano de Junior se tornou meio que o go to guy da faculdade e nesse último ano fez jogos bons também no torneio né então o Tristan Silva tem subido muito ele é um cara que meio que faz tudo né Guibas é um cara que sim ele faz tudo tem tamanho pra jogar em várias posições defender várias posições mas talvez falte pra ele uma skill elite sabe mas quanto mais vai chegando perto do draft mais os times parecem gostar de um cara que meio que não tem muito furo no jogo sabe então ficar de olho aí pra onde vai ser o draftado o Tristan Silva é filho de um boxeador brasileiro Valdemar mas infelizmente assim muito ligado à Alemanha e já seleção alemã já meio que fechou com a família ali né pra ficar com os dois não deve jogar pelo Brasa mas não deixa de ser um brasileiro pra gente torcer aí né Guibas é isso o Tristan da Silva é um jogador desses de complemento né um cara que joga mais fora da bola mas que pode ajudar né se for um bom defensor conseguir ser um bom defensor é desses mais velhos tem 23 anos já seria tem muito o Lucas já explicou isso aqui né muita gente tem muitas equipes que são de playoff elas estão optando por caçar cara que dá pra botar em quadra em playoff já né então um Tristan com 23 anos mais pronto assim de repente não tem um potencial de crescimento alto como outros caras citados aqui mas por ser mais velho por fisicamente mais apto e por já entender melhor o jogo pode de repente jogar alguns minutinhos ali no adulto já desde que chega e aí ocupa uma vaga no teto salarial assim no cap da NBA que vale a pena né como várias equipes fizeram no último draft a gente não mapeou o suficiente os seniors disponíveis que são jogáveis sabe acho que a partir daí a gente vai conseguir entender muita escolha ali a partir da escolha sei lá acho que pode ser até a escolha mais alta no draft como esse vamos ver Lucas adiantado da hora tem destaque final aí Guibas o meu destaque final vai pra todo mundo que tá no Giannis o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o sono se torne o apoiador do Café Belgrado venha viver essa magia que é estar nesse grupo do Telegram do Café Belgrado muita reclamação ontem ali pessoas divididas teve muita reclamação pelo pênalti no Bruno Henrique que foi pênalti tranquilamente foi pênalti teve muita reclamação e teve muita gente com olhos que viu a jogada e que confirmou que aconteceu o pênalti que era bem óbvio mas assim debates acalorados dentro sempre de um limite muito bom de aceitação e respeito então é muito divertido fazer parte do Giannis se eu não fosse do Café Belgrado eu faria parte do Giannis do mesmo jeito porque é o melhor grupo do mundo para estar na história da face da terra então se torne um apoiador do Café Belgrado nível insider ou superior cafébelgrado.com.br vocês não tem noção de como a gente está perdendo apoio está acabando a NB a pessoa fala assim acho que o Café Belgrado não precisa pelo contrário aí que precisa mesmo então cafébelgrado.com.br se você gosta do Café Belgrado vem viver com a gente você tem destaque final destaque final é que o Cavs anunciou não anunciou na verdade o Shams anunciou pelo Cavs a chegada de um novo treinador Kenny Atkinson ótimo técnico assistente do assistente do Steve Kerr lá no Golden State Warriors já foi head coach do NBA o Brooklyn Nets saiu quando chegou a patota lá do Duran chegou mudando o técnico ele foi ele chegou a acertar o ano passado com o Hornets mas desistiu no meio do caminho agora acho que não vai desistir não o Cavs tem um time bem legal bons nomes e agora um bom técnico vamos falar muito disso nos próximos dias valeu forte abraço amanhã véspera de draft rapaz muita coisa para falar seleção também vai ser bonito vai ser bonito forte abraço o hat o hat